Que cagada que vocês fizeram agora? Eu não faço nada agora. Esse é o personagem que eu gosto de fazer. Que que eu posso ser útil? Que que eu posso fazer com vocês? Esse é um chame de arroz para ajudar a gente. Eu não sei o que é isso. É aquilo de arroz, irmão. A gente vai ajudar, vai. Bora. Ei, tubar. Espera por mim aí, filho. Você tá assaltando o chocolate, já, mano. Sobrou três, vai, um pra cada Vou dar um play O que que foi, gordinho? Eu tenho medo do cachorro Eu tenho medo É Scooby-Doo que nós vai assistir, mano Ô, Tuba Dá play nesse bagulho logo, filho Eu sabia que não era pra chamar o gordinho Vai, vai, vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Começou a nossa noite Do cineminha Ó, fala você que é isso, olha Ah, melhor de todos Parece que é a última treta da noite Esse aí eu já assisti É do Abominável Monstro das Neves Nossa, esse tem muito chave Tu vai ficar falando Cala a boca Ó Dá um mortal É, mano A gente já Olha lá Olha lá, eu falei Não fala, viado Eu sabia, viado Mas não fala Mas eu sabia Mas não fala Mas era ele Olha lá Quase pegou Tá vendo? Quase pegou Ah, viado Se você continuar falando Eu vou tirar, mano O que que eu fiz? Você tá dando spoilers Não é pra dar spoilers, viado Vai, dá pra ler Antes que eu me estresse Que a cultura também já vai embora Pra minha casa também Que me sobrou o piol chocolate Que no negócio Viado, se você continuar dando spoilers Quem vai quebrar tua cara Eu sou o irmão Eu gosto desse chocolate também Vai, dá Então dá pra mim Toma 3, 2, 1 Vou lá Escovidu 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 Tá conversando O negocinho Quem vai tocar É o Escovidu 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 Esse é o Tuba É o Tuba Ó Ó o Escovidu, cara É o Escovidu Ficou sem cabeça É o cara sem cabeça A gente adora assistir o Escovidu O que que acontece? Hoje é nossa noite no cinema E a gente vai assistir o nosso Mano, nosso desenho favorito Aqui no beco é Scooby-Doo Fala tudo Eu sou o salsicha Tem como você baixar um pouquinho? Vai começar Vai começar, vai começar Senta aí Ah não, viado Eita, viado, aqui na porta, viado Cadê a soft? Aqui Calma, 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 acho que é o carro durando, viado Fica no pente, fica no pente, fica no pente Fica no pente, daqui, goste Fica no pente, viado Fica no pente Fica no pente Fica no pente Três Dois Um Filha da mãe O que que você tá fazendo aqui, mano? Eu tô berrando pra vocês uma cota aqui, cara Então entra, filho Já vai começar o nosso filme, filho Vai aí Tu veio pra noite do cinema? Que noite do cinema, cara? Que noite do cinema, cara? Irmão, o cara da moto Apareceu lá na frente da minha casa De novo E eu fui atrás dele, mas não achei E tu se orgulha de 11 horas da noite, viado 11 horas da noite, não, tu tá falando sério, cuzão? Tô falando sério, irmão Você acha que eu vou vir aqui brincar? Não, não tô falando sério, viado Eu não tô zoando, mano Se tu veio pra vir pra nossa noite do cinema Tu fala logo, irmão Começa a falar besteira, mano Tu tá falando sério, viado? Você acha que eu tô de palhaçada, viado? O cara da moto apareceu Você acha que eu vou sair da minha casa Essas horas pra vir aqui brincar? Pô, pelo amor de Deus, né, mano? Como assim, viado? Ah, e tu foi atrás dele, viado? Fui atrás dele E acabou que eu não achei ele Eu achei um cara estranho ali, mano Intimei o cara E briguei com o cara E o cara disse que ia chamar a polícia Nada, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, mano Pera, como se tu tava antes Tu usou lá da 5, cuzão? O que que tu tem, viado? Que tu tá meio mole Eu tô cansado, viado Tô com dor de cabeça Eu passei o dia todo na oficina, mano Arrumando suspensão no meu carro Sim, mãe Tu sabe que hoje é dia do cinema Nós ia estar aqui, viado Por que tu não veio aqui direto? Irmão, eu cheguei agora Na oficina Tá ligado? Porque demorou muito Pra fazer a suspensão O cara teve que fazer hora extra Tá, 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 tá Olha aqui, olha aqui Entra Entra A gente conversa lá dentro, vai Apura com ele Apura com ele Que história é essa, tá? Não bota o Scooby-Doo sem entrar Vai Pera, o bagulho é o seguinte Já não é a primeira Nem é a segunda Nem é a terceira Que o Nando vem com essa parada De cara Da moto, tá ligado, mano No princípio tem dois caras de moto Que tá atordoando a vida dele aí Tá ligado, galera Eu vou ser bem sincero com vocês Eu não sei se é uma fumaça Mas se for Se for o bagulho vai ficar louco Não, não é que não deu tempo Não, não deu tempo, viado Não, não deu tempo, irmão Você podia muito bem ter Sei lá, viado Viado, eu tô falando pra você Porque eu fui lá dentro Pra ver o sarrafo Pra ir atrás dele Irmão, não precisa do sarrafo Você tem um carro em bico Para-choque Aí eu vou bater Ei, 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 ei Deu, deu, deu Já deu, Nando Deu Poxa, mano, eu tô explicando Mas eu tô atirando pra nada Ninguém tá atirando pra nada, filho Nossa Irmão, a gente sabe muito bem Que já não é a primeira Nem é a segunda Nem é a terceira vez Que você vê que essa história É de dois caras de moto, irmão Só que Pra mim Só tinha um Por isso que eu fui atrás Só tinha um Você sabe disso Que tem uns caras, mano Porra Você tava comigo naquele dia Depois vieram até aqui, viado É verdade isso, mano Pô, vou inventar uma coisa dessa Pô, sacanagem Mano, não tô falando Que você tá inventando É que pra mim Não apareceu ninguém ainda, viado Eu não vi nada suspeito De dois caras de moto, mano Então é pessoal comigo, mano Então é pessoal comigo Eu não sei quem são esses caras Tá ligado Não sei o que eles querem Mas, irmão Eles tão aqui, viado Eles tão na bota Tá ligado Eles tão no pé, mano Alguma coisa eles Alguma coisa importante Tá ligado Só que eu não sei o que, mano Você não fez nada, não Sei lá, viado Alguma fechada no trânsito Alguma coisa assim, irmão É uma pergunta que o Tuba me fez Irmão Eu não mexi com ninguém Eu simplesmente cheguei da oficina Fui... Tá, tá Eu já entendi, mano Mas não tô falando de hoje Já é a terceira vez Que você me vê com esse papo de moto, viado Mas, irmão O cara apareceu Eu tava na frente de cara Tá, são dois caras de moto Dois caras de moto Numa moto vermelha Corretamente Mas só que agora Só que agora Lembra o que eu te falei, irmão? Placa Cadê? Ah, mano Eu lá pensei em pegar a placa, mano Pronto Nossa Irmão, é assim que a gente trabalha, fi A gente trabalha com provas, viado Tá ligado, mano? Contra provas não há argumentos, fi Eu sou assim, eu vou fazer o que, mano? Então por que que pra cá não apareceu nada ainda, viado? Não sei Não sei Eu não sei Pois é Eu fui atrás pra tentar resolver meu problema sozinho Sem incomodar ninguém Tá ligado? Não, papo reto Papo reto Olha aí Olha os caras aí Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Deixa no pente Deixa no pente Olha o outro, ele vê Ficou lá fora Não, 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 não Vai Pega ali, pega ali, pega ali Pega ali Gordo, gordo Sobe lá em cima Sobe lá em cima Sobe lá em cima Não sei quem que é Sobe lá em cima Os caras da moto mesmo, né? Ai, caramba Viado E aí, fi? É as capanga, fi Quê? É as capanga, viado Cheguei Cheguei Não precisa ser armado Com certeza Deixa o fuzil aí dentro Não, é brincadeira mesmo, né? Brincadeira mesmo Eu posso saber O que vocês duas estão fazendo Na frente da minha casa 11h10 da noite Quase meia-noite Vocês o quê? Ajuda? É Fala aí Se você puder ajudar Abre o portão pra gente entrar rapidinho E a gente conversa com a Sofia Agora que ajuda, né? Agora que ajuda 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 11h10 da noite Ajuda Tem que ser uma grande ajuda Pode me chamar de maluco Retardado Muita gente já fez isso Estou interrompendo o vídeo Aqui pra falar pra vocês Galera Que vocês podem ganhar Esse carro aqui Por apenas 59 centavos Meu carro pessoal Meu golfinho maravilhoso Rebaixado Suspensão a ar Aqui ó Primeiro link da descrição Entra lá Boa sorte Galera 59 centavos Eu posso saber então Que cagada que vocês fizeram agora? Não Pior que não é cagada agora A gente não fez cagada A gente só quer uma ajuda sua Uma ajuda minha Sim Tá E ninguém vai falar Que a ajuda quer Que eu posso ser útil? Que eu posso fazer pra vocês? Sobre aqueles 100 reais lá Que você deu pra gente, sabe? Sobre aqueles 100 reais Sim, a gente foi no mercado A gente comprou as coisas Mas A gente acabou já Acabou já Os 100 reais que eu dei pra vocês Ontem, acabou já As coisas A gente comprou as coisas A gente comprou o feijão Arroz 1kg de cada Mas acabou já Tá Então isso quer dizer que vocês vieram atrás de mais dinheiro É isso mesmo? Não, não, não Dinheiro não A gente veio atrás de dinheiro A gente veio Ver se você não tinha 1kg de arroz pra ajudar a gente O que? Desculpa 1kg de arroz 1kg de arroz Pra chutar Nossa, seria ruim Pode chegar aí, gordinho São só as capangas Tô com medo, já Eu sei que você tava comendo, já vim E agora, né? 1kg de arroz, já É só mais pra hoje Vou lançar Não, relaxa, relaxa 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 1kg de arroz eu É óbvio que eu consigo ajudar Tá ligado? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né? É só até a gente passar essas E depois a gente devolve Não, não preciso devolver o quilo de arroz não, pô Relaxa Tá suave Tá ligado? Eu vou Vocês comeram hoje, Jana? Só de manhã Só de manhã Só de manhã Nossa, mano, é 11h da noite, velho Por isso que a gente veio aqui pedir arroz Não deve ser, velho Não deve ser que a situação era complicada A gente passou lá, nossa Vocês não viram nada de errado É uma moto, vermelha Tá, deixa esse assunto pra lá Eu vou... Esperem um pouquinho aqui que eu vou pegar o bagulho ali pra vocês aí Cheguei, família Viado Zé, tem noção no que que é isso, viado Um quilo de arroz, irmão Não, quebrei a cara, viado Irmão, tô sentido, cuzão Papo reto, viado Não, e eu, viado E eu, cuzão E eu, mano Aquelas viram na minha casa Pediu um quilo de arroz, galera Você tem que mudar mais, irmão Mas você tava indo no mercado Fazer uma feira grande Irmão, agora o mercado já fechou, mano Mas qualquer coisa, né, eles juntam um pouco com o meu Ó, peraí, deixa eu dar uma olhada Peraí, peraí Deixa eu ver o que eu tenho aqui Minha mãe, minha mãe já teve que correr atrás disso também É, eu sei, mano Eu sei, Maurício Várias dificuldades, né, Gordinho? Nossa, eu ia lá, eu ia lá, velho Cheguei na frente da casa dele Eu fui lá Família, ó Eu tenho um Dois É... Tem um pacote de macarrão aqui também Mas tá aberto Não vou... É, eu vou lançar um feijão pra elas E uma farofa, mano Elas com certeza, galera Quem não gosta de farofa? Quem não gosta disso? Uma farofinha, viado Meu, eu queria ver mais vezes Irmão Infelizmente não é uma cesta básica, mas... Já ajuda bastante Já ajuda bastante, né? Tá passando necessidade, irmão Isso aqui é... Mano, você não tem noção Então... O que é você? Tá, mas é um carro É... É isso Tá Que tal a gente fazer uma compra pra elas também, velho? Irmão Se eu ver no coração delas que realmente elas estão precisando, mano A gente organiza isso Se vocês quiserem participar também, mano Podem ajudar também É óbvio, mano Tô vai no começo falando, viado Daí do dia que a gente vê ela na sinaleira, eu tô falando, voando Vai ter que ajudar, velho Tá Tá bom Tá bom A gente vai ajudar, vai Bora Galera, ó Calma Calma Pra que tudo isso, cara? Galera A gente só perdeu um arroz Era só o arroz Tudo bem Relaxa Tudo bem A gente não sabe se vai ter dinheiro depois de pagar tudo isso Não precisa pagar Papo reto mesmo Ó Pega esse feijão aqui Pega a farofa aí Eu peguei uma farofa pra vocês Não sei se vocês gostam de farofa, velho Obrigado mesmo, farofa A farofa é bom pra caramba Ó uns dois quilos de arroz aí Pega um pra você e outro pra ela aí E aí... Obrigado de verdade, mano Obrigado Não Relaxa, tá? Não precisa chorar Ei, não... Ei, não precisa chorar, mano Ei, olha aqui Olha aqui o... É... Big Mac, né? Big Mac, sei lá Não precisa chorar, tá? Obrigado de verdade Não precisa chorar Relaxa, tá? Tá tudo bem Relaxa, relaxa Isso aí não... Isso aí não vai fazer falta pra mim Eu queria mesmo era dar uma cesta básica, tá ligado, mano? Porque é o seguinte Vocês tem que andar pelo certo, mano Tá ligado? E eu vi que vocês estavam vendendo bala no sinal, então... É isso aí, tá ligado? Esse é o caminho É difícil Mas é o caminho Fazer merda, fazer coisa errada É o caminho errado Você tá ligado já, né? Jojo Taldinho Cara, posso falar um negócio? Pode Assim, mano É emocionante também, tá ligado E... Por... Tem que apagar demais Tá aqui Tem... Uma picanha Pô, viado A minha picanha é feia Elas merecem, cara Elas merecem, mano Não, elas merecem... Minha picanha... Não, é... Pode levar a picanha também Pode ficar com a picanha também Pode ficar... Pode ficar... Tá... Tá suave, pronto Ei, relaxa Fai a picanha pra janta pro almoço Pro periquito, pro pagaio É... Bom, gente Então o que que eu ia dizendo é... Tá... Tá suave Ei, é... Relaxem, tá? Tá tudo bem É... Olha Vocês vão como? A gente vai andando A pé? Eu vou levar vocês Não, não A gente leva elas lá Vamos lá, Tuba A gente não quer atrapalhar vocês Oi? A gente não quer atrapalhar vocês Não, mas não vai atrapalhar A nossa... Essa noite do cinema Já acabou também Já, não é? Felizmente Já acabou É... Eu... Eu levo vocês lá Tá decidido, beleza? Tá suave? Vou pegar só a chave do carro, beleza? Bora, família E aí? Viu como vocês não incomodou? Eu não sei lá, né? Como é bom comer pelo certo, né? É bom, né? Pois é Vocês moram aí, é? Nessa casa? É? Sim Sim Tá Então... Boa janta pra vocês Obrigado Fechou? Valeu Valeu, galera É nóis Obrigado Tamo junto, tá? Se precisar, porque a coisa pode bater ali no botão Tá É O caso do Nando é aqui na frente, ó Eu não acredito que também não estou sendo mesmo Tá porreto, mexeu comigo essa fita, mano Você é louco, mano Se mexeu comigo Se mexeu comigo Pra caramba também, mano A gente já passou dificuldade, mano Ah Irmão Tá ligado Quem nunca passou dificuldade na vida, mano? Que atire a primeira pedra, velho O pior de tudo era quando nós, sei lá Ia pedir uma xícara de arroz pro vizinho e ele falasse que não tinha, mano Pronto Mesmo tendo, tá ligado? Pedindo sobre restaurante Padaria Padaria Pedindo pão velho Pedindo salgado antigo É, mano Nós já passou, já Já Viado, vamos só ficar de olho nessas duas aí Porque é o seguinte, mano É A gente sabe que a necessidade faz o ladrão também, né, filho? Pois é O caso faz o ladrão, né, velho? O caso é a necessidade faz o ladrão Mas, irmão, papo reto, velho Não é hora pra nós julgar Não é hora pra nós falar Ah, ladrão É isso e aquilo É isso, é isso O viado, sei que pegou o celular da mina lá E pá Mas, irmão, vamos resumir essa história Vamos passar pra frente, tá ligado? Não, vocês têm razão, família Não é por reto mesmo Não é por reto Eu só quero é O famoso Foi um gato, viado? Eita porra Ela não... Irmão, isso não é um gato não, velho Ah, viado É Scooby Dumas O gorjinho falou que tinha medo do Scooby Dumas É, é o mostro do Lago das Neves Ei É, eu bico, família É, eu bico, é, eu bico Eu bico, é, eu bico Boa marcha, 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 marcha